O que é um influenciador digital? Será que é um youtuber? Será que um youtube pode ser considerado um influenciador digital? Será? Malta fica desse lado e é hoje o assunto que vos trago Influenciador digital Até já Malta então estamos aqui de volta e bora lá então E se todo esse lado acompanhas o youtube sabes perfeitamente do grande vídeo polémico que surgiu do antes Estás a chorar um bocadinho mas... Um bocadinho... Um bocadinho de nada Já pessoal eu e a Ana já não estamos juntos Mas não é por uma má razão ok? Não é por nenhum de nós estar chateado um com o outro Não houve uma discussão e toda a gente ficou chateada Não foi nada disso Acho que apenas ambos chegámos à conclusão que Aliás eu se calhar cheguei... Tu ainda não Mas eu cheguei à conclusão que pronto para quem não sabe Eu e a Ana fomos os primeiros Em tudo Em tudo literalmente Primeiro namorado Primeira foda Eu não imagino Pai chegou um ponto nas nossas vidas ou nós Malta é assim Antes de mostrar o da Ana Quero dar aqui só uma pequena explicação Que é o seguinte Eu acho que tanto o Ant como a Ana Não é? Que eles agora são... Já não são namorados Mostram uma imaturidade tremenda Mesmo uma imaturidade tremenda Primeiro o vídeo Que não foi este Que o Ant eliminou do canal dele Rebaixa de uma forma a Ana Não é? Que... Que é aquela cena que eu não consigo perceber Como é que uma mulher Se coloca nesta situação E lá está E por isso O que é um influenciador Tem tudo a ver com o que vamos falar hoje Porque isto influencia as outras pessoas Porque estamos a falar de duas pessoas E acima de tudo o Ant Que tem 3 ponto qualquer coisa Milhões de inscritos Estão a perceber E... Há decisões que devem ser mais pensadas A serem tomadas neste tipo de assunto E... Pá... Eu nem tenho palavras Mas... Bora ouvir o da Ana Ok? Primeiro Foi um erro publicado No entanto A ideia de publicarmos o vídeo Foi de ambos No que diz respeito à minha relação Eu quero deixar bem claro que Nunca me faltou nada Nem a mim nem ao Paulo Nós sempre colaborámos juntos Ele sempre me ajudou muito a mim A minha família Ao meu irmão E por isso Tivemos muito bons momentos Tivemos os nossos altos e baixos Nós temos que tirarmos uma... Ok... Mas uma... Relação transparente Malta... Antes de vos mostrar a matéria Que vos trago aqui Para vocês saberem O que é um influenciador digital O que é isso E sim... Tanto o Ant Como a One São considerados Influenciadores digitais Porquê? A palavra youtuber Já... Já é um pouco banida No meio disto tudo Porque são pessoas Que têm Uma multidão atrás São os subscritores E que... Esses mesmos subscritores Vêm muita coisa Naquele canal E se identificam E muitas vezes Vêm às vezes aquilo Como se fosse O mais correto de fazer Por isso Se está nesta posição de influenciador É preciso também ter De facto Algum caráter E... É estes dois Que... O próprio vídeo do Ant Malta, desculpem lá A primeira foda Como quem diz Ok... É um diz Ele perdeu a virginidade com a Ana Como a Ana perdeu Eu só... Eu só acho é que é o seguinte Eu só acho é que isto É matéria que... Que não é preciso vir cá para fora Estão a perceber E que... Outros canais Como eu acompanho O próprio Teo Agostki Que de facto Também é um bocado polémico E às vezes é algumas coisas Deparou-se lá da Misses Não sei das quantas Ah... Fez um vídeo Que explicou Que acabou Ah... Não teve com grandes... Com grandes intrigas E coisas Agora eu acho que estes dois Muito sinceramente Porque como é que Se calhar Falta-lhes aqui um bocadinho Matéria cinzenta E como há um pouco Há muita imaturidade Pensaram mais nas views Estão a perceber Mas ok... Malta, vamos então Para tentarem perceber então O que é um influenciador Ah... Eu tenho aqui uma matéria Pois vai estar na descrição Para vocês Se quiserem consultar É... Influenciador digital O que é E como classificá-lo Influenciador digital É um indivíduo Que possui um público fiel Engajado em seus canais online E em alguma medida Inserce capacidade e influência Na tomada de decisão De compra de seus seguidores É o que eu vos acabei de falar A questão do YouTube Segundo a revista Forbes Uma das mais importantes Quando se trata de marketing digital O termo influência Neste contexto Está diretamente relacionado Aos seguidores Com quem o influenciador Compartilha o conteúdo O influenciador aqui É o Ant E é a Ana E reparem aqui uma coisa Que é muito importante Que aqui seja dita Os influenciadores Do Ant Muitas vezes São teenagers Muitas vezes São adolescentes Percebem? O que faz Que Para ele Deve ter A perceção E a noção Que O que ele coloca No canal dele Poderá Influenciar Em certa parte Os seus seguidores Vão perceber? Ok O Influencer Marketing Club Dos Estados Unidos Completamente Completa Peço desculpa Completa a definição Ao afirmar que o influenciador Tem o poder De afetar a decisão De compra Por causa da sua autoridade Conhecimento Posição Ou relacionamento Com o seu público Também Do influenciador Digital Aqui nós temos um gráfico Que nos vai permitir De ver A classificação De influenciadores Pelo número de seguidores Numa rede social Não existe tamanho certo Para que Uma pessoa Seja considerada Influenciador Ela pode ter Dezenas de milhões De seguidores Ou pode contar Apenas com Algumas centenas Não Toda não tens centenas Richard Toda só tens 144 Por isso Ainda não é uma centena Tens uma centena E mais 44 Deixando brincadeiras É por isso Que existe Algumas classificações Para os influenciadores De acordo com o número De seguidores Que possuem Então Vamos começar Do mínimo 10 mil Mano influenciador 10 mil a 100 mil Micro influenciador Intermediário 100 mil a 500 mil Macro influenciador 500 mil a 1 milhão Mais de 1 milhão Mega influenciador Ou antes É considerado Mega influenciador A Ana Penso que tem-se 500 e tal mil É considerada Como uma Macro influenciador Como vocês podem ver São duas São dois influenciadores Que aqui estão Pá Que a meu ver Por falta De maturidade Naquelas Cabecinhas Estão Com esta Questão Vida pessoal deles Transmitiram Algo Para esse lado Não é Que a meu ver Acho que não terá sido Mais correto Estão a perceber E nós Eles Que eu não sou eles Não é Tem que de facto Pensar muito bem Do que é que nós falamos Porque nós Temos seguidas atrás De nós E pessoas que estão Vidradas No que nós dizemos Estão a perceber 5 classificações Que aparecem Nas imagens são Mega influenciador É o grupo Em que figuram As grandes estrelas Mesclando Mesclando Nativo digitais Como Wister's Nunes For Taiwan E estrelas de esporte E da música Como o jogador de futebol Neymar A cantora Anitta Por exemplo Todos passaram de casa De um milhão de seguidores Aqui já estamos a ver Que não está a retratar Do mundo de Youtube Mas a teoria E o conceito É exatamente a mesma coisa Macro influenciadores 500 mil A um milhão de seguidores E intermédios 100 mil A 500 mil São normalmente pessoas Que já têm grande relevância Em segmentos específicos Ou nichos Dois exemplos O comediante Fábio Rabin 752 mil inscritos No Youtube Olha aqui Fala no Youtube Em Agosto de 2019 E o relevante Em stand up Desculpa Comedy em São Paulo Enquanto Sérgio Rocha 217 mil É o principal criador Quando se trata De corrida da rua Micro influenciadores 10 mil A 100 mil E mano influenciadores Menos 10 mil São bastante nichados Individualmente Talvez Não causam Grande impacto Em um segmento Mas em grupo Podem alcançar audiências significativas Por essas classificações Não Porque essas classificações São relevantes Isto é uma pergunta Porque elas são levadas em consideração Quando marcas Fazem ações com influenciadores Com o que constitui A base Marketing Influencia Exatamente Muitas marcas Querem promover um produto Seja um perfume Seja Seja por exemplo Um jogo E então Utilizam estes influenciadores Não é? Porque eles sabem Que Eles têm Um grande Um grande número Atrás deles E sabem se eles quiserem Vender aquilo Não é? E de facto Com um influenciador Com este calibro Vão conseguir fazer Isto é tudo uma questão de marketing É sinceramente Uma questão de marketing E aí mora uma diferença significativa Influenciadores Por si só Não são sinónimo de marketing De influencia O influencer marketing Com o termo Foi original Ao cunhado em inglês Acontece quando as marcas Se associam Aos creators Para alcançar os seus públicos Com fins de marketing Exatamente isso Vão perceber Repara Eles têm um canal E tiram partido Desse canal A receita que eles têm Do canal É deles Estão a ver? Mas Acabam por ser Influenciadores Para ti Que te segues o canal E para a questão Do marketing da influência Porque Eles sabem Que aquilo É um grande influenciador E então Se eu tenho um produto Que é a área dele Eu sei que vou ter sucesso E uma mão ajuda a outra mão Estão a perceber? Por essa finalidade Estores de marketing Não se baseiam apenas No número de seguidores Dos influenciadores Eles precisam Ir além Fazer uma avaliação Mais completa Isto é um tripé Da influência O que caracteriza O grau de influência Que a pessoa efetivamente insere Sobre o público Que acompanha É bom desempenho E três aspectos Alcança O alcance A relevância E a ressonância São três pontos Decisivos Para tu de facto Tens essa influência E aqui se está a explicar Esses três pontos Malta Então Alcance Diz respeito ao potencial Que o influenciador Tem de espalhar A sua mensagem Se ele tem muitos seguidores Se o seu alcance Tende naturalmente A ser grande Mas os seus seguidores Também tiverem muitos seguidores O alcance Se torna potencialmente Ainda maior Porque as pessoas Vão compartilhar postes Vão perceber? Ressonância De respeito Ao quanto as pessoas Estão efetivamente Passando A mensagem Do influenciador Diante do seu segmento O que ele diz É compartilhado Discutido Comentado Há interação E engajamento Dentro daquele segmento Ou nicho Esse elemento é crucial Porque diferencia Influenciadores Reais Naqueles que Compram seguidores falsos É verdade Compram seguidores falsos Lembrei-me do nome Não vou dizer esse nome Claro que aqui O pessoal Que o pessoal Team Zero Sabe quem é que eu me lembrei Tem tudo a ver né? Compram seguidores falsos Mas ok Vamos continuar Relevância A importância Que o influenciador digital Tem dentro do seu segmento Ou nicho Perceba Que ele Não precisa ser popular Nem ter milhões de seguidores Precisa apenas ser relevante Dentro de um grupo Que se propõe a influenciar Este conceito Do tripé da influência Em inglês E muitas vezes chamado De 3RS Do marketing De influência Porque as palavras Correspondentes Começam com R Naquele idioma Reach Resonance And Revelance I think That's a pronúncia Analisar o tripé da influência É importante Para eliminar o erro Que muitas marcas cometem A valia o influenciador Apenas pelo número De seguidores Ou pelo número De interações Num post As próprias redes sociais Já questionam A validade De dados isolados Como esses Por exemplo Em 2019 O Instagram Decide esconder Parcialmente O número de curtidas De cada post O que obriga Qualquer pessoa A fazer uma análise Mais completa Se tiver que tirar Uma conclusão Sobre o desempenho Da publicação Estamos quase a chegar ao fim de modo Nativos digitais Celebridades E Cias Influenciadores digitais Por toda a definição Apresentada neste post Podem ser pessoas Que conquistam fama Na própria internet Ou em outras mídias Por isso o mercado Adotou termos Para especificar Os diferentes tipos De influenciadores digitais Como finalidade De diferenciá-los Quanto à sua natureza Nativos digitais São famosos Que formam Formaram seus públicos Nas próprias plataformas Online Redes e sociais Como blog Youtube Instagram Facebook Ok O tal famoso Peep Como é que é? Peep the way pie Não é? Tem Pfff 12 milhões Ou mais Celebridades Ficaram famosas Em mídias tradicionais Como TV Cinema Rádio E aproveitaram A popularidade Para criar público Nas redes sociais Caso Luciano A Caneta Nemar Jornalistas Claro O mecanismo é similar Ao da celebridades Depois usaram Reputação E renome E ainda em outras mídias Para construir o seu próprio público Como aconteceu com o Everest Coste William E por último Temos os ativistas Formaram uma audiência Não exatamente Porque lançaram um determinado conteúdo Mas porque conseguem conquistar uma posição de liderança Em grupos que unem em torno de uma causa São os causos de Emma Watson E Luisa Mel Malta E é isto que vos trago hoje Então Não quero também que este vídeo seja muito comprido Malta que ele está quase com praticamente 15 minutos Mas Com esta questão da notícia do Ant Eu Decidi Trazer este pequenino vlog Para vocês desse lado Perceberem o que é um influenciador digital Que eles acabam por ser E também para esta notícia chegar ao pé deles Que é extremamente importante Que eles tenham cuidado Com o que eles dizem Com o que eles fazem Porque existe um grande grupo atrás Que vai seguir os passos seus Malta Espero que tenhas gostado Aperta ai com o botão de like E partilha ai com os teus amigos E até o próximo vídeo Partem-se bem Fui